Flamengo Flamengo não tava bem Na mão do estagiário Então chamo Rogério Ceni Fer da nação de otário O time que era pra frente Hoje joga ao contrário Qualquer atacante ruim Pra defesa dar trabalho Esse nosso treinador De ganhar não faz questão Não escala os melhores Jogou na zaga o arão O time de vencedor Hoje é só decepção Perdeu seu maior troféu O apoio da nação Nosso estilo não é esse Faixa preta nunca treme Somos um time de raça Gritando pra fora Ceni Marco Brava vai pra Europa Faz a torcida feliz Traz um líder de primeira Vindo de outro país Nossa base esquecida De partir o coração Não vejo o nome Natan Quando sai a escalação Nosso time não põe medo Como fez ano passado Somos um time comum Com treinador ultrapassado Nosso estilo não é esse Faixa preta que não treme Somos um time de raça Gritando pra fora Ceni Marco Brava vai pra Europa Faz sua torcida feliz Faz a torcida feliz Traz um líder de primeira Vindo de outro país Nosso estilo não é esse Faixa preta nunca treme Somos um time de raça Gritando pra fora Ceni Marco Brava vai pra Europa Faz sua torcida feliz Traz um líder de primeira Traz um líder de verdade Vindo de outro país Nosso estilo não é esse Faixa preta que não treme Somos um time de raça Gritando pra fora Ceni Marco Brava vai pra Europa Faz sua torcida feliz Traz um líder de primeira Vindo de outro país